Música Nesta quarta-feira, 26 de outubro, na edição do Tá Na Mesa da FederaSul, o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Francisco Turra, esteve presente para falar sobre o tema Caminhos de Valor para o Agronegócio, os desafios em um novo momento econômico. Em coletiva de imprensa, o presidente Francisco Turra falou sobre o cenário atual da cadeia produtiva do Brasil, que é responsável por 1,4% das trocas comerciais em todo o planeta e alcança 6,9% do comércio agrícola mundial, com destaque para a soja, carne bovina, tabaco e frango. Presidente, quais são as medidas principais do setor para que cresça mesmo assim nesse momento de crise? Bom, nós estamos fazendo naturalmente todo o possível para estancar os principais problemas. Por exemplo, este ano, escassez dos insumos, milho e soja. Soja desaqueceu a partir do próprio desaquecimento do preço internacional. Milho, nós estamos importando o que é natural, porque não impedimos a exportação, nem pedimos sobre tarifa, nada, é o natural que estamos fazendo. E estamos trabalhando principalmente no campo da exportação, aumentando muito, porque o consumo interno pela recessão, ele continua estável para aves e suínos, e naturalmente com baixa bovina, carne bovina, e até um pouco carne de aves e suínos. A recessão, 12 milhões de desempregados, isso é alguma coisa mensurável. Mas eu posso te dizer assim, no ano nós vamos passar com menor rentabilidade, não desempregamos, nosso setor se manteve firme, manteve emprego, cortou turnos, fez tudo, deu férias coletivas, mas procurou manter o emprego. Agora, algumas empresas estão em recuperação judicial, outras penando muito, e o que nos salva é a exportação. Há alguns mercados que se abrem de uma maneira tão bonita, por exemplo, o mercado asiático, o mercado africano, com uma intensidade tão grande que é inimaginável. Nós tínhamos 20 plantas habilitadas para a China, hoje temos 59. Ela aumentou 13 mil% as exportações, as importações de carne suína, 80 de carne de aves, ou seja, isso tudo foi o lenitivo para a gente passar um ano menos denso e menos ruim. E o ministro do Blayron, como você está achando desempenho? Blayron, parceiro, conhece o mundo, está sendo um cacheiro viajante, elogios à atuação dele, do ministério, maravilhoso. Parceria fina e necessária para que a gente ande nessa hora. Durante a edição do Tá Na Mesa, também foram entregues o troféu Três Porteiras para os vencedores do Agronegócio 2016. Doze vitoriosos receberam o troféu Vencedores do Agronegócio, uma premiação anual da entidade que também faz um brinde pelos seus 89 anos, que será comemorado nesta sexta-feira, 28 de outubro.